Eu acho que talvez uma das coisas que faltou ao Ministério nesses últimos anos, e não estou falando desse governo, de governos... Ministério da Cultura, né? Ministério da Cultura, já de muitos anos atrás, nunca foi ser feito um trabalho de diagnóstico, de pesquisa profunda sobre o nosso setor. Todos os números que aparecem e que o Mink traz hoje são números generalistas. Então tem um número muito, que o Mink tem batido muito, assim, 3% dos proponentes, captadores, né? Ficam com 80% dos recursos da lei avalia. A gente ouve esse número e fala assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. 3% ficariam com 80%. Perdão, 3% com mais de 50% dos recursos, que já é, não está bem, é uma monstruosidade. Você fala assim, peraí, então está concentrado, é uma monstruosidade. Quem são esses 3%? Bom, 40% dos 3% é o próprio governo, né? Porque é Petrobras, é a FUNARTE, etc. Agora, neste número tem uma outra falta de cuidado na avaliação, que é o seguinte. Mistura-se setores, são todos os setores. Museus, museus, bibliotecas, livros, as artes, teatro, mudança, não sei o quê, numa pesquisa só. Só que um projeto do patrimônio histórico, por exemplo, custa 40 milhões de reais. Uma peça de teatro, 300 mil reais. 400 mil reais. Então, quando se junta... É um saco muito diverso. Diverso, quando se junta esses números, e eu acredito que foi isso que a gente fez. Quando se junta esses números, porque nos nossos estudos, quando a gente faz um estudo setorial de cada uma das áreas da cultura, jamais encontramos esse grau de concentração. Então, eu acho que... Aliás, esse aqui é um trabalho, eu trouxe até para vocês, eu gostaria que vocês, depois com calma, lê-se. É um trabalho feito pelo... é o Observatório do Itaú Cultural. Fez um maior trabalho de pesquisa sobre a Lei Rouanet, já feita até hoje. E aqui tem um mapinha muito interessante, que explica um pouco a questão da concentração. O resultado dessa pesquisa mostra que a concentração se dá no Brasil, é a concentração geopolítica do país. Eles fizeram um cruzamento de dados, Maione, que recursos da Lei Rouanet com imposto de renda baseado nas empresas de lucro real, que são aqueles que podem investir na Lei Rouanet, e só empresas que têm lucro real que podem fazer. Isso não significa... É você trabalhar efetivamente dentro de uma proposta de distribuição sem respeitar a geopolítica. Exatamente. Isso não significa que isso é bom. Você pode incentivar. Isso não significa que isso não é bom. Agora, além disso, tem outra, na página seguinte, tem um outro gráfico que mostra, que traz mais um fator, que vê como o próprio país concentra nessas mesmas regiões, que é o investimento do SUS, por exemplo, o sistema de saúde. E você vai ver que o investimento da saúde também tem o mesmo nível de concentração que tem a Lei Rouanet, que tem... Interessante. Isso demonstra que existem razões, existe uma lógica geopolítica para isso. Qual é o objetivo primordial de uma lei de incentivo fiscal? Bom, vamos começar daí. É estímulo à indústria. Desenvolvimento de uma área. Começou lá com o Sudâncio, bem lá atrás, no passado, não foi? Para desenvolver a Amazônia, aquela coisa toda. Muito bem. Para desenvolvimento de indústria, mercado, crescimento e deixar ele produtivo. Bom, isso aconteceu com a Lei Rouanet. Inegavelmente aconteceu. Aconteceu de tal forma que hoje ela se tornou o maior canal de injeção de recursos na cultura do país. Tem 1.23 bi à disposição, quando o Ministério da Cultura só tem 300 e tantos milhões disponíveis no Fundo Nacional de Cultura. Então, é uma disparidade muito grande. A nossa única questão que nós colocamos, a visão dos artistas, pelo menos uma boa parte dos produtores de cultura, é que o que o ministro anuncia que ele deseja fazer, e já falou sim, já falou não, algumas horas, a gente não sabe exatamente, esse é o grau de insegurança que causa, é que parece que querem tirar parte do dinheiro da renúncia para colocar no Fundo Nacional de Cultura. Nós somos totalmente a favor de injeção de recursos no Fundo Nacional de Cultura. É necessário, mas sem esvaziar o copo cheio da renúncia. Mesmo porque, eu tenho até uma questão assim, eu não sei se do ponto de vista prático, jurídico, pode, porque o dinheiro da renúncia, ele não é real, ele é virtual. Ele só se torna real na hora que o empresário diz assim, eu não vou pagar o imposto de renda, eu quero botar na área cultural. Aí ele vira dinheiro de consumo. Só de sua forma. Só de sua forma. Então, não existe o recurso. Um minutinho, o nosso intervalo é rápido, e nós voltamos já já. A Lei Rouhanet está passando por uma reforma, e nós estamos tratando exatamente disso, e fazendo com você, telespectador, essa discussão que é, acredite, da maior importância. Nós estamos recebendo aqui, Ângelo Vagnoni, deputado da Comissão de Educação e Cultura, e também o Dilon Wagner, que é ator e presidente da Associação de Produtores Teatrais. Não existe o ponto que eu considero da maior importância, que é a sensibilização do investidor em cultura. Quer dizer, são incentivos que o governo permite aos senhores empresários que se transformem, são impostos que, na verdade, se transformariam em incentivos. Eu acredito que, pelo contrário, em alguns pontos, esse projeto de reforma, inclusive, cria alguns desincentivos aos nossos empresários. Os senhores concordam, discordam? Cadê a propagação do incentivo aos nossos empresários? Eu só queria falar um pouco da reforma. Eu acho que é um ponto importante, acho que você falou, a reforma da Lei Rouhanet. Esse é um ponto que a gente precisa, nós, da área cultural, estamos batendo muito. O Mink apresentou uma nova lei que acaba com a Lei Rouhanet, encerra a Lei Rouhanet. Não, não é verdade isso. Isso não é verdade. Isso está escrito na lei. Mas, está escrito, mas aí é uma interpretação. A Lei Rouhanet, a Lei Rouhanet, tal proposta, discussão ainda, não foi para a Câmara dos Deputados, mas ela está prevendo desconto de 4 a 6, para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ela está prevendo o Fundo Nacional. Ela está, dentro do Fundo Nacional, ela está prevendo mais 4 ou 5 fundos divididos por áreas. Isso. Ela está com todo o arcabouço... E prevê o fim da... está escrito no final dela. O fim da Lei Rouhanet, para que se é uma nova lei. Não vai ser uma lei de sentido. Está no final dela. Mas... Porque é uma lei nova. Como lei nova? Se é a mesma lei? Não é, não é. Não é. Como que não é a mesma lei? A lei que... o projeto... Você pode abater a lei, nós estamos falando assim, a essência de uma lei de renúncia fiscal qualquer, é de que eu vou dar renúncia fiscal para você obter do seu projeto. Essa é a Lei Rouhanet. Essa mesma lei que nós estamos reformando, com uma proposta que o Ministério ainda não mandou... Não é uma reforma, é uma nova lei. Não é uma reforma. Bom, mas isso é o de menos. O conteúdo é... nós temos que dividir sobre algumas coisas do conteúdo. O conteúdo geral é o mesmo. Não, mas esse ponto é importante. Por quê? Porque é o seguinte, pela LDO, pela nova LDO, quando uma nova lei, na área de incentivos, quando uma nova lei... Por causa do prazo. Substituto, ela encerra em cinco anos. Não, mas isso não é problema para nós lá no Parlamento. Nós mudamos isso tranquilamente. Ótimo. Só que fazer isso... Esse não pode ser o ponto de discórdia. Nós não podemos deixar de discutir o que é essencial para uma política de cultura do Brasil e que todos os artistas e produtores culturais e o povo brasileiro têm interesse. Nós temos que nos ater no que é essencial. É verdade. E ver se tem alguma coisa secundária que pode estar comprometendo o essencial. Concordo contigo. Bom, cara, mas diz a mim. Se a gente... Esse ponto tem que ser visto. Porque se ele não for visto, nós vamos estar trocando algo que funcione permanente por algo que a gente não conhece e... Eu posso ter garantido. Eu posso ter garantido. Eu posso ter garantido. Não posso garantir em nome do governo. Na Câmara dos Deputados, não tem nenhuma cogitação e não vai ter nenhuma dúvida de que a Lei Rouanet poderá sofrer qualquer problema daqui a 4 ou 5 anos. Mas... Ela tem uma certa perenidade. Eu não disse que não existe mais Lei Rouanet. Eu quero insistir com você. Não, claro que existe. A lei... Ninguém mexeu com a Lei Rouanet. Você leu o projeto até o final? O projeto que veio da Casa Civil? No último lado. Fica revogada a Lei Rouanetal. Está escrito lá. Eu sei que o Ministro, até publicamente, já até se falou, não, nós vamos rever isso. Nós vamos rever isso. Mas o projeto... É que não foi para a Câmara ainda. Mas está escrito lá. Mas isso não está passando na Câmara. Então é um ponto de observante maior. O que está escrito no Ministério... Não, não, na lei. Na lei lá, no projeto do Ministério, não é necessariamente aquilo que vai ser votado. A lei nem foi ainda para o plenário. Eu só quis fazer essa observação que é importante que seja a reforma da lei e não uma nova lei. Isso é importante. Como eu estou entendendo... Não, isso por causa do problema do risco de que a lei acabe, né? Pois é. Mas imagina. Pois é. Quer dizer, essa participação é o debate democrático que este país precisa fazer. Porque nós não temos a cultura do debate democrático. Mas veja... Não, não, não.